Essa história de que não era pra ser Que tava escrito que não ia acontecer Que se dane o destino, ele vai se ver comigo Esse é o amor da minha vida, não posso pensar em perder Eu vou fazer uma loucura, só tô esperando eu ficar pego Puxar minha felicidade, nem que seja pelo cabelo Cantando desalfinado, dando show nessa mesa Nessa hora a cabeça só pensa besteira Tô bebendo dúvidas, pra ver se virão certezas Tô passando vergonha Te amo e todo mundo sabe Eu tô a cara da saudade Tô bebendo dúvidas, pra ver se virão certezas Tô passando vergonha Te amo e todo mundo sabe Eu tô a cara da saudade Eu vou fazer uma loucura, só tô esperando eu ficar pego Puxar minha felicidade Puxar minha felicidade, nem que seja pelo cabelo Cantando desalfinado, cantando desalfinado Cantando desalfinado, dando show nessa mesa Tô passando vergonha Te amo e todo mundo sabe Eu tô a cara da saudade Tô bebendo dúvidas, pra ver se virão certezas Tô passando vergonha Te amo e todo mundo sabe Te amo e todo mundo sabe Eu tô a cara da saudade Ai, 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 ai Te amo e todo mundo sabe Te amo e todo mundo sabe